Quatro minutos de jogo, Janderson bate pro gol e a bola passa. É o Matheus Ribeiro que vai pra bola, suspendeu lá na área, o desvio de cabeça ali de raspão. Bola ainda é da Chape, mais atrás pro Bruno Silva. Arnaldo leva em direção ao fundo do campo, Arnaldo cruza pra área, vem muito forte, mas ainda vai poder aproveitar que João Paulo cortou, bateu a bola, desvia. Funcionando, Arnaldo marcando, vem, bola levantada pro Anselmo Ramon, de cabeça! De cabeça, a defesa do Atlético e agora tem contra-ataque do Dragão. Bola solta na esquerda, chegaram com o Zé Roberto pra bater pro gol. A Chape, Bruno Silva, levou no fundo o Bruno, tirou o cruzamento, Anselmo Ramon de novo, agora uma bola mais rápida. Como a bola tá dentro do campo de jogo ainda, e essa entrada é imprudente com esse pisão, pra mim, tem que ser marcado o pênalti, Moreno. Vamos ver a decisão, Adriano Barros Carneiro marca o pênalti pra Chape. Vai pra bola, o camisa 9, Anselmo Ramon na cobrança, gol! Vai na bola, chega a tocar de leve, mas ela vai pro fundo do gol e Anselmo Ramon sai comemorando. No lugar do Bruno Silva. Vem a cobrança da falta, direto, a bola vai sobre o gol, metendo o gol, né? Vem a Chape, Mike, domina, faz o passe pro Matheus, ele cruza, ele bate cruzado! Vem cobrança do escanteio na primeira trave, um desvio, depois o toque! Já perdeu um pouquinho ali aquela pressão, vamos ver a Chapecoense no ataque. Com o Mike, avança, se aproxima da área, toca a bola pra Buzanelo, ele bate cruzado. Do Nathanael, vai tentar reaproveitar o Atlético. Vem o lançamento, a bola desviada, olha só, bicicleta, golaço! Lançamento pra área. O Zé Roberto parece se atrapalhar, ele consegue se reequilibrar, puxa pra fora da área, levanta, matada no peito, bonita finalização! E vai ter revisão, hein? Marcado impedimento. Vamos ver o Nathanael, é quem bate colocado! Atlético então outra vez, puxa pra dentro do Nathanael, mandou lá dentro da área. Ele faz o movimento de fechar o braço e não de abrir, pra mim não foi pênalti, Moreno. Marca o pênalti, autoriza o árbitro, vai pra bola, João Paulo pra bater pro gol! Gol! Tá empatando o jogo pro Dragão, João Paulo praticamente rolou. Com o Keller caído pro outro lado!